Música Salve galera do ClassPulletNara com mais um vídeo aí para o canal de last day desta conta do zero Beleza galera, então é o seguinte, no vídeo anterior aí a gente já limpou o bunker praticamente inteiro Só ficou faltando o quarto andar e eu expliquei o motivo de não tá fazendo o quarto andar Tudo bem, acompanha lá se você não viu o vídeo E se você tá chegando no canal aqui através deste vídeo já se inscreva, seja muito bem vindo e acompanhe esta série do zero aí desde o primeiro vídeo Tá na descrição do vídeo a playlist tá galera, hoje a gente vai liberar aí a torre de vigia para poder tá abrindo a delegacia aqui tá Tá liberando o cenário da delegacia, antes disso você vai precisar desses itens para poder tá colocando lá no gerador tá Que são 12 borrachas, 15 parafusos e 10 fiações tá galera Então a gente vai lá, a gente tá com a brutalizadora aqui tá, pra poder tá fazendo esse procedimento Então eu tô gravando esses vídeos aqui com a brutalizadora, aconselho você esperar que ela de iniciante ela vai aparecer para você E quando ela aparecer você utiliza ela para fazer todos esses mapas Eu vou tentar fazer a torre de vigia, a delegacia, a fazenda, o hotel, tudo com a brutalizadora E o bunker a gente já acabou de passar ele tá galera, então vamos lá, simbora E galera chegamos aqui na torre de vigia, rapaz o negócio aqui tem esquecido os zumbis Mas a gente tá com a brutalizadora né galera, não tem nem chance para eles ó E é o seguinte, eu aconselho aí você estar arrastando os zumbis para cá ó Eu deixo eles aí mesmo, se eles droparem aí Ah, esse mordedor faminto ele enche energia mano, eu pensei que a gente, a gente não precisa tá do pé de cabra Ainda bem, porque eu não trouxe Esse aqui ele enche energia quando ele te bate tá galera, então evite Mas é bem pouco, beleza? Então já vamos Beleza E é o seguinte tá galera, quando você colocar o gerador ali, deixa eu até dar uma analisada pra cá Vai vir um monte de zumbis, um monte de zumbis Vamos ver se a gente sai correndo do mapa Vamos ver se a gente elimina esses zumbis Ó, consertar, deixa eu já sair correndo daqui Ah não, tô confundindo as torres de vigia É, é a outra torre de vigia lá que quando você coloca o gerador Vem um monte de zumbis, esse aqui não veio não Ah, menos mal tá galera É a torre de vigia lá dos carvalhos Então, sucesso Já liberamos a delegacia, só sair do mapa aqui, beleza? Vamos lá E olha aí galera Olha aí galera Tamo nessa Ah, moleque Liberar a delegacia da polícia Nossa, essa conta aqui já tá ficando como moleque Topzera mano Vamos lá, se embora Pra enfrentar essa delegacia aqui Cara, muito louco Ah, chegamos na delegacia pela primeira vez Deixa eu já Comer uma coisinha aqui Mano, e vamos Não pode perder tempo não, tá galera? Não pode perder tempo Porque Tempo é menos da brutalizadora ali, hein? Então já conseguimos mais alguns itens aqui Aqui galera Esse invasor aqui serve pra você tá trocando as carteiras Beleza? Eu vou explicar aqui pra vocês, ó Quando você ajunta 10 daquela marrom Você consegue trocar por uma verde Você ajunta 10 verdes Você consegue trocar por uma azul E se você juntar 10 azul Você consegue trocar por uma roxa Essas carteiras Elas dropam aqui no mapa aqui fora Você matando os zumbis Também Mas elas dropam mais Lá dentro, lá do pátio Tá galera? Já vou fazer algumas ondas lá no pátio Lá mostrando pra vocês Como que funciona Tem o modo econômico aqui também, ó Beleza, galera? Ai, caramba Deu uma travadinha Só que aí você tem que esperar ele bater, ó Deixa eu eliminar logo Mas tem o modo econômico aqui também, beleza? Ah, ó Tá vendo? Aqui, delinquente level 2 Geralmente vem granadas ali Tá muito bom A gente tá querendo É, upando aí as habilidades Sucesso Primeira peça de uma roupa militar, hein, mano E no bunker veio a roupa militar lá abrindo as caixas, né Finalmente, hein Ah, tava difícil Vai, levanta aí, meu cidadão Eu não vou fazer wall trick aqui, não Aqui os zumbizinhos Com a brutalizadora Já que não Ó, já dropou uma carteira Vai levantar aí, não? O zumbi tá dormindo Tudo bem, não tem problema A gente vai fazer a eliminação desses aqui Enquanto ele tira um descanso ali, né, galera? Mano, eu tô muito felizão aqui gravando essa série, mano Muito louco, velho Mordedor faminto Os outros nem viu Ah, agora, agora, agora Agora ele levantou, né? Falou, ah, mano Deixa eu já ajudar meu companheiro ali, né, galera? Então, sucesso Falando nisso, tá, galera? Companheiro, ó Visite aí o canal aí do Twister Games 2019 Canal parceiro aí, tá Tá na descrição do vídeo Manda um grande salve lá no canal dele Fala lá, vem pelo Dark Vem pelo Bullet Beleza? Tamo junto Grava vários conteúdos De Last Day aí também, hein? Caramba, a gente cresceu bastante aqui no canal, mano Lembro que eu Eu até assisti o Twister No comecinho, mano E hoje Opa A gente tá aí junto, galera Muito da hora, tá? Da hora mesmo Então já vamos fazer a eliminação aqui desses zumbis Mano, muito Deixa eu ver se ele para de Não, não para não Ainda bem, antes eles paravam, né? Tinha meio que esse Ah, moleque Os primeiros itens são muito bons, tá, galera? Já conseguimos uma carteira azul aqui Sucesso Eu vou abrir ela, tá? Que é a primeira carteira azul ali A gente vai abrir ela Lógico que vai Oxi Mas se não, rapaz A gente vai abrir todas essas carteiras Se duvidar eu pego até uma verde ali dentro no pátio, hein? Eu não vou embaçar muito no pátio lá, não Porque a gente não tem kit médico O suficiente E precisa fazer a fazenda também Mano, muito louco, velho Essa arma aqui, mano É perfeito para você poder estar fazendo esses Esses mapas aqui tudo Mano, tá parecendo que eu já estou com a conta principal, mano Eu olho ele e estou level 49 Tipo, já conseguimos evoluir muito aí, tá, galera? Mas não, seguinte Aqui eu vou usar Na hora que eu ia colocar para encher energia ali Subimos de nível Vem, bolseiro Não veio, tá Vamos ver aqui Na minha última Na outra conta Aqui não dá para a gente entrar Delinquente 3, mano Nossa Não lembrava disso não, hein Delinquente 3 Cacetada, mano Essa delegacia é toda bloqueada, mano É que eu estava falando Na minha outra conta lá, mano Eu consegui a bolseiro Eu acho que foi Mano, acho que Antes do level 50 Antes do level 50 Consegui, mano Consegui, mano Com as habilidades boas lá Aí eu resetei, né A conta E criei essa daqui A conta é resetada Olha, esse daqui tem pouca energia Mas tira bastante Isso aí que seu, tá E esse daqui, mano O zumbizinho chato, tá Nossa Bunker B que eu diga Mas qualquer lugar, né A gente já conseguiu Alguma chave A gente vai abrir ali Para ver se a gente ganha Um item interessante Praticamente A gente já fez A delegacia toda aqui Beleza Eu geralmente Abro a gaiola Desse que está O carinha aqui Olha, caramba Quase acerta Será que essa aqui A gente consegue abrir Caramba É toda bloqueada Essa delegacia, mano Não é possível Acordei, cara Mano, esse cara É difícil de levantar Vai, mano Vamos, vamos Eu tenho tempo Ah, mano Finalmente Beleza Não dropou Nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Tem mais um ali Deitado Vamos usar uma chave A gente tem duas Vamos usar essas duas chaves Olha o outro aqui Mano, esses zumbis São muito preguiçosos Velho Na moral Caramba, ele não vai levantar Mano Opa Tá bom Já deixo esses itens aí Depois eu vou vir nos mapas Pegando as coisas tudo Beleza Porque não tem tempo Ah, mano Eu não tenho tempo E o zumbi ali Tá dormindo, velho Vamos abrir essa aqui, então O zumbi não vai levantar Eu vou dar uns tiros ali Pra ver Aí, sucesso Não veio tantas coisas Não veio nada interessante Pra falar a verdade Aí, mano Ganha XP Ah, nem dropou nada Então, é o seguinte Vamos fazer algumas Algumas ondas aqui Deixa eu ver se eu já trouxe Essas sopas aqui Eu não vou gastar muito não Tá, galera Eu vou deixar algumas coisas Pra gente poder ir lá na fazenda Beleza Então, já vamos iniciar Uma horda aqui O primeiro Nossa, eu pensei que tinha vindo Um zumbi só Falei, caramba Beleza As primeiras hordas aqui Dá pra gente enfrentar Tá de boa, galera Nossa, é de boa mesmo Ainda mais que a brutalizadora O ruim é que ela Ela tira só 22 de dano Mas É arma infinita Então já vamos conseguir Bastante carteiras aqui Acho que já dá pra trocar Pra uma verde lá Será? A gente já tem um azul Beleza Já era Deixa eu colocar aqui Pra Tá Acho que na horda 5 Começam a vir os explosivos Sempre mantendo distância Tá, galera Isso é energia cheia Caramba, não droparam nada Tudo bem No problem Vamos aqui Eu acho que já vai vir Explosivo, hein Já vi explosivo Opa Ah, briguenta Vai ter o seu Agora só ficou Esse zumbi mortineiro aqui Beleza Eliminado Comer mais um barato aqui Tá bom Tá sucesso até agora Quando começar a vir Muito zumbi explosivo Muito zumbi junto Aí eu vou parar Cadê? Porque essa arma aqui Não é pra fazer isso não Opa Ainda mais que trava aqui Aí, aquele já era Caramba Ele não explodiu Não Caramba O zumbi explosivo Não Ali Vem cá Caramba O negócio trava Estava bem na hora Aí, sucesso Zumbi explosivo Aqui que fica tirando Esse briguento Aqui também Já era Já foi o fim dele Beleza Vamos ver os itens Fechou E só mais uma hora Daqui Pra gente poder Tá finalizando Tem que fazer a fazenda Tem que tomar cuidado Tá galera Toma cuidado Acho que eu vou até A horda Número 10 Ainda tem que fazer A fazenda Lá Mortineiro Pelo menos Não veio o zumbi explosivo Então pronto Mais uma onda 16 Vamos lá Pra mais uma Agora já começa a ficar Mais overpower Um explodiu Explodiu Pode deixar eles Bater de uma vez Não Não é É overpower Demais Aqui Eu não vou gastar Muito kit Aqui não Acho que já Tá até bom Já era Pronto Já era Evolui meus de nível E eu vou encerrar Por aqui Tá galera Vamos lá Abrir algumas carteiras Então Mano Falta só mais Acho que eu vou fazer Mais um Ah não Eu vou gastar a roupa Galera Eu vou deixar essa roupa Aqui pra poder Tá Tá indo lá Na fazenda Beleza Sendo que lá na fazenda Também não vai precisar Né Muita coisa Deixa eu ver aqui Eu vou encerrar Beleza galera Rendição aqui E vamos lá na fazenda Deixa eu já Abrir aqui Algumas carteiras A gente conseguiu Intens bem legais Aqui hein Vamos trocar Aqui uma com ele Ó uma verde Deu pra gente trocar Dava Se tivesse feito Mais uma onda Dava pra trocar Duas Tá galera Mas só que Tá bom A gente tem só Três aqui Liberado Então vai ser Isso mesmo Que a gente vai fazer Vamos abrir Uma carteira dessa Uma dessa E uma dessa Sucesso Tá galera Olha lá Três carteiras Aí A primeira vem Deixa eu pegar Esse kit médico Pra gente poder Tá indo lá Na delegacia Quer dizer Na fazenda Deixa eu já Até trocar Aqui essa roupa Aí eu vou Na base Eu vou levar Essas coisas Pra base Porque já Como é caminho Já ganhamos Uma modificação Que é a verde Uma arma Sucesso Tipamos ela E fizemos Algumas ali Expliquei Bem certinho Como é que funciona Cada casa A gente vai ter que Precisar de algumas Habilidades Pra poder Tá abrindo elas Algumas casinhas Ali Então Se assistiu até aqui Deixa seu like No vídeo Se inscreva no canal Marca as notificações Pra não perder Nenhum vídeo E acompanha a série Que agora a gente Vai lá na fazenda Pra poder Eu vou precisar Ir na base Porque eu preciso Pegar os recursos Pra poder Tá abrindo A ponte Galera Então um grande abraço Fui